Com o novo teto do IPI a 140 mil reais, tem muito PCD se despedindo dos carros zero quilômetro, dizendo que vai ficar muito caro. Sim, os carros vão se aproximar cada vez mais com isenção no valor dos 80, 90 mil reais. Porém, vem uma nova onda aí dos mini SUVs no Brasil com lançamentos previstos para o final desse ano e começo do ano que vem, que serão, sem dúvida, os PCDs mais baratos daquele momento. Vamos falar quanto você vai pagar nesses mini SUVs, uma projeção aqui do valor e dos carros que serão lançados. Não posso deixar de falar da Advocacia PCD, meus amigos pessoais, meus advogados que me ajudaram a ter de volta a isenção de IPVA da minha família. É, Advocacia PCD para você PCD que perdeu algum direito seu, especialmente IPVA do Estado de São Paulo. Entra em contato porque eles são especialistas no atendimento da pessoa com deficiência e em recuperar o seu direito para você não precisar o ano que vem ter que desembolsar aí, todos os anos, uma grana preta de IPVA. Liga lá para a doutora Nicole, chama no WhatsApp que ela vai te atender e vai te ajudar a ter de volta os seus direitos. Eu gravei há alguns meses aqui no canal os vídeos dos carros que virão para o Brasil. A onda dos mini SUVs, que em vários países parecidos com o Brasil aqui, virou mania nacional. Tirando de vez aí os compactos, os Onix da vida, os Polo da vida, agora a galera só quer saber de mini SUV. Porque é um compacto com porte de SUV, motorização turbo. E assim como os carros que eu falei aqui, tem até a colinha aqui dos vídeos que eu gravei, né? O Nissan Magnite, o Renault Kiger e o Hyundai Venue, que são carros com 4 metros de comprimento, mais curtinhos, só que mais altinhos, um espaço interno ali balanceado para você ter o que você mais gosta nesse tipo de carro. Impressão de robustez. E o que que acontece? Todos esses carros, eles têm algo em comum, que é a proposta de custar mais barato, é. Eles vêm para o Brasil custando mais barato que seus irmãos. No caso do Magnite aqui, é mais barato que o Nissan Kicks. E eles não vão entrar na isenção de 70 mil reais. Eu acho que não vão entrar naquela isenção de 70 mil reais, né? Porque é isenção de PI, CMS e PVA. Porque com certeza será lançado, né? Ninguém vai imaginar que esse carro vai custar menos de 70 mil reais. Mas ela vai entrar dentro da isenção de 140 mil reais, que é a isenção de PI com bônus de montadora. Se você quiser conhecer esses carros, eu vou deixar aqui na descrição o link para os três vídeos, né? Desses três veículos. São carros que eu tenho certeza serão sucessos de venda e você, PCD, vai adorar. Cada um tem uma característica melhor. Por exemplo, eu acho o Magnite mais bonito, mas o Venom é mais sofisticado. O Renault Kiger tem um espaço interno mais balanceado. E daí você vê o que você gosta mais. Porém, o que vai chamar atenção é o valor desses veículos. A maioria deles aqui vai ter motorização 1.0 turbo. São carros de mecânica moderna, tá? 7% de isenção de PI, mas vamos calcular aqui 10% de bônus de montadora, que é uma média que o mercado pratica, podendo ser mais. Olha só que interessante. Pelos valores de comercialização desse veículo, que tem planejado para ser lançado, você, PCD, conseguirá comprar esses veículos aqui por aproximadamente 70 mil reais com as isenções, tá? Ah, Nelson, mas eu queria sim, 70 para pegar por 54. Já tenho falado em alguns vídeos. Esquece, tira isso da cabeça, não existe mais. Isso não existe. Eu vou chamar o Padre Quevedo para falar com aquele sotaque dele que isso não existe. Não existe mais, tá? Carro PCD, SUV, carro lançamento por 54. Vai ter alguns modelos, mas eu creio que o pessoal não vai gostar muito desses modelos que ficarão. Porém, esses modelos serão lançados na casa dos 85, versão de entrada, até 95, 100 mil reais. E aplicando as isenções, você consegue comprar por aproximadamente 70 mil reais, que será, até então, os valores mais acessíveis para o PCD. Galera, vamos condicionando nossa mente para essa nova realidade. Não adianta a gente ficar lutando por coisa que não existirá. Vamos lutar pelo que é real, real, hoje em dia, dentro do mercado que a gente tem é brigar pelas isenções PCD para que sejam mantidos os seus direitos e depois brigar para a redução dos preços. Como que a gente briga por redução do preço? Fazendo um boicote e não comprando. Pronto, não vou comprar e acabou. Mas eu acho que isso é bem difícil. Pensando no Brasil, no consumo do brasileiro, o brasileiro não vai querer comprar, sem dúvida nenhuma. Mais uma vez, vídeo para a gente falar do futuro, para te ajudar a olhar para frente e ver que vai ter luz no fim do túnel, por mais que a luta seja brava. Vai ter carro PCD? Mais barato? Vai. Mais barato vai ser mais ou menos isso. Não vai ser 54 mil reais. Mas teremos uma luz no fim do túnel. Eu sou o Nelson, seu canal Mundo Alto. Vídeo de hoje. Tchau! 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 Tchau, tchau.